Vai trabalhando de novo a equipe do Grêmio com o Cristaldo, no meio Gabriel Silva, falta a marca. No meio, Cristaldo, olha o Luizito saindo da área. Aí a bola do Luizito não foi boa. Brigou e ganhou, hein? Boa bola do Vídia Sante pro Soares. A bola foi forte demais. Só tem uma beiradinha de sol que no segundo tempo já não vai ter, né? Então na segunda etapa você vai amenizar. Pro Reinaldo, agora uma boa jogada do Grêmio com o Luiz Soares tentou devolver pro Reinaldo. Esse jogo, com 100% de aproveitamento. Agora vai empatando diante do Avenida. Soares com o Gabriel. Vai bater dali, Gabriel Silva. Seis jogos, nos seis primeiros pelo time holandês. E ele vai lá pra área à espera da bola. Soares bateu no meio do gol. Ô, 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 Dani. Consegui as finalizações, mas também pra criar os espaços. Estando ao longo da carreira, joga um pouco mais atrás, né? Jogou assim no Cuiabás. Bitello, de cabeça pro Soares. Agora é boa jogada. Atrás. Reinaldo. Limpou. O Luizito, o Gabriel também brigou. Olha o Luiz Soares, tentou bater. De canhota a bola foi desviada. Na frente com o Pepe. Entregou atrás com o Luizito. Pediu de volta. Socão na bola, ela ficou com o Gabriel Silva. Luizito com o Bitello. Já vai tá bem pra isso. E agora quem tá bem e tá voando é o Luizito ali pela esquerda. Limpou. Entregou com o Gabriel Silva. Rolou na frente. Já recebeu. Entregou pro Cristaldo. Olha o toque pro gol, Luizito! Cristaldo! Gol do Grêmio. Olha só. Mandou seguir, ó. Aí o Luizito toca, o Cristaldo escora. A loop. A vibração do Cristaldo. Tava sumidão no jogo. Fez uma parceria com o Soares. Na esquerda com o Reinaldo. Corta a luz do Soares. E depois... Pra eles é tranquilo. Tá tudo em casa. O Grêmio vai vencendo por 1 a 0. O lugar na semifinal. Luizito. O toque era pro... Bitello se apresenta. Luiz Soares. Tenta limpar a jogada. Não consegue passar. Grêmio que nunca perdeu em casa. Para o Avenida. Rogério. Foi. Olha só. Diego Souza com o Soares. Jefferson foi pressionado e perdeu a bola. Soares na frente. Vai descendo o Grêmio. A bola ajeitada para a batida da Lina. Reinaldo só agora passou. Soares. Os nós acréscimos do jogo. Soares. Bitello. Tentou ir faltando o gol dele, hein? Vai arriscar dali de fora. Soltou o goleiro. Tá velhando o Heberton Goldino. O pistoleiro Soares. Bateu de fora da área. O goleiro soltou. O Heberton Goldino tava ligado. Os jogadores mais que puxam pro meio. Segue aí. Depois eu contato. Soares na frente. Tocou pro Soares. A marcação tá em cima. Limpou de letra. Foi em cima da marcação. Olha lá de novo, ó. A marcação chega. Ele ganha do Lucas Lopes. Se a bola passa lá. É o Soares na bola. Com o pé direito. Manda pra área. A sobra. Bitello emendou dali. E aí Gotta say goodbye Good bye Transcrição e Legendas por Quintena Coelho